Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a Jaque, sem maquiagem, por quê? Irei maquiá-la. Estou aqui com o meu amigo Lu. Maquiado, ela acabou de me maquiá-la. Acabei de maquiá-lo e aí surgiu um desafio. Nina, por que você não me maquia? Jaque disse. E eu fiquei tipo... What? Corajosa. Vamos fazer! E aí eu tô por uma hora, bozada. Pra quem não conhece, gente, a Jaque Falck é apenas artista nacional da MAC. Mas eu achei que seria legal, porque daí eu posso aprender coisas novas e também passar pra vocês. Às vezes eu faço uma coisa que eu sempre achei que tava certa e... É que assim, não existe certo e errado, né, Jaque? É mais técnicas... Depende. É, eu acho que tem algumas coisas que, enfim, são erradas porque não dão certo, né? Mas eu acho que questão de visual, de gosto, não tem certo e errado. Ah, eu gosto da minha pele mais pesada, com bastante base. Ok, não é uma tendência, não é o que a gente indica fazer, entendeu? Mas, se você se sente bem assim, ótimo, perfeito. Gente, vou explicar a função do Lu aqui nesse vídeo. Ele vai alegrar o nosso vídeo, gente. Falar bobagem, que é a minha especialidade, é a coisa que é o melhor você fazer. E também dá uma dica, porque ele conhece bem, assim, dos produtos. É, vocês podem estar me julgando, vocês acham que não, mas eu mando bem, tá? Nossa, eu diria que ele conhece muito bem. Vai ter um kiss daqui a pouco? Me aguarde. Vou ganhar os bagulho e tudo. Vou começar, ó. Já que tá sem maquiagem, vou passar o Fix Plus. Hum, delícia. Pronto. Amo. Você já foi maquiada, Jacque? Então, acho que faz muito tempo que eu não sou maquiada por ninguém, viu? Acho que anos. Eu não me lembro da última vez que alguém me maquiou. Normalmente eu sou maquiada, sei lá, eu chego em alguma loja, eu sou maquiada pra algum evento, sei lá, na loja da MAC, mas assim, nunca. Eu vou usar o Prep & Prime Skin, como fala isso? Skin, ah, Prep & Prime Skin. É como ele é conhecido. Então, esse Prep & Prime eu acho que foi o primeiro lançado, né, na MAC. Ele é o mais clássico, mais básico de todos. Esse é o Primer Primer? Esse é o Primer Primer. Tá, ele é um protetor solar específico pra usar antes da maquiagem. Então, por isso ele se encaixa nos preps, né, que são os preparadores. Mas ele não dá diferença, tipo, em poro e nada? Não. Até dá uma diferença, sim, viu? Eu não digo que ele não dá diferença nenhuma, mas se você quiser realmente um efeito de pele mais lisa, aí eu indicaria o Prep & Prime esse skin, ou enfim, tem outros que vão trabalhar melhor nessa questão de deixar a pele mais lisa. Vamos para a base agora, eu vou usar a Match Master, a cor 1.5, e eu não sou assim, a maior foi dessa base, porque a minha cor não deu certo. É. Mas a já que usou em mim hoje, eu gostei. Você usou a Match Master hoje? Eu usei a Match Master, acho que eu usei a 1 em você, se não me engano, não foi? Foi, é mais claro. Essa é a 1.5, é. É, porque ela tá bem mais escura que a minha, sabe? Bem bronzeada. Você acha que eu tô? Lógico que não, né? Por que será, então? Que louca. Será que deu certo? Não tô vendo nada. Ah, meu Deus. Não fui eu que descobriu. Deu, deu. Não veio botar com o primeiro. É, porque a Match Master, ela meio que adapta também, né? É, qual que é a pegada da Match Master? Então, exato, é Lu. Lu, o que é Lu? Lu sabe tudo. Na verdade, a pegada dessa base é exatamente essa. Então, pessoas que têm problemas com cor de base... Nunca acha a base certa. Nunca acha a cor. Essa base, ela tem uma tecnologia que ela se adapta ao tom da sua pele. Então, você tem que chegar o mais próximo possível. Uma dica, assim, pra quem quer fazer uma pele perfeita, só que ainda é natural, é pegar pouco produto. Então, passa no rosto inteiro. E aí, depois você olha onde precisa de um pouquinho mais de correção. Aí você vem, pega um pouco mais de base e vai aplicando mais base. Eu peguei pouco, mas eu achei que ficou muito bom, assim. É, porque a cobertura dela é bem boa, né? É boa. Porque, às vezes, a gente taca produto, né? E não precisa. Mais do que precisa. E fica sobrando. Você tava me falando hoje, né? Dessa coisa da pele, né? Que você começou a fazer uma pele mais natural. A sua pele tá linda nesse momento. Porque eu gostava muito de, tipo, pele mais pesada. Eu sempre usei. E depois que a minha pele começou a ficar melhor com o tratamento de pele, Eu, tipo, não precisava de tanta... Não, mas, assim, não... Tipo, não tinha por que eu usar uma máscara se eu podia dar uma pele mais natural. Não, eu não aguentei a modéstia aqui. Sua pele está lindíssima hoje. Quem fez a pele? Não, fui eu. Você deu uma retocada. Eu passei só... É, tá. Esse aqui. Nossa, gente, eu esqueci. Foi eu que fiz a pele dela hoje. Ela que fez a pele. Você que tá maravilhosa. Vou pegar só uma menina. Que loucura. Esqueci. Louca, louca. Completamente pirada. Vou passar o corretivo agora, menina Lays. Eu amo esse corretivo. Vou passar com um pincelzinho. Truque da Jaque. Pincel de soma sombra, gente. Esse é qual? 2, 2, 4. Esse é o famoso 2, 2, 4. E o Jaque, você acha que menos é mais? Eu acho que menos é mais. Mas, de novo, né? Se a sua pele, ela tá ruim, provavelmente ela vai precisar de um pouco mais de produto. Mas aí é você parar e entender. Onde eu preciso de mais produto? Tipo, na cara inteira. Provavelmente não, né? Então, pouco produto no rosto inteiro. E aí você volta em alguns pontos aplicando mais produto. Ou você troca de produto. Pega um produto com uma cobertura maior, entendeu? Você vai usando de uma maneira mais... É, porque se você precisa no rosto inteiro, Fia, corre pro dermatologista que a situação tá crítica. Mas quando eu tinha muita espinha, era o que eu fazia. Eu usava uma base normal, assim, tipo, média, não tão pesada. E aí eu vinha com o corretivo só onde eu precisava. Que daí não ficava aquela máscara horrorosa. Agora eu vou usar o corretivo Studio Finish. Só, assim, pontual, uma manchinha ou outra, que nem tem. Que é a base... Que é o corretivo pra vida? Studio Finish. E como você faz? Você passa aqui mesmo e vai? E aí você vai mudando, né? A ferramenta, vai mudando o pincel. Esse pincel vai deixar super leve. Se você quiser precisar de mais cobertura ali em cima de uma manchinha, pega outro pincel mais firme, né? Ou até mesmo... Vai pegar com o dedinho. Exatamente, vem dando umas batidinhas de leve. Agora, vamos pro pó. Vou usar o Mineralize também. Medium. Cara, você jura que você acha que precisa de pó? Onde tá com o brilho? Tá tão bonito. Ah, só vou passar no centro. Acho que a gente passa só no centro, porque daqui a pouco vai ter festinha, né? Vai suar, vai. Ah, não tem festinha. Vai ter festinha? E aí, bons drinks. Big Brother, gente. Aqui tem câmeras, drinks, festas. Nossa, gente, pipoca. Né? Vai ter pipoca pra janta. Vai ter pipoca pra janta. Pipoca pra janta. É chateada, hein? Ai, gente. Mas é, aí você não passa pó aqui, você preserva esse brilho que já tá naturalmente na pele. E ao mesmo tempo você controla essa região T, que não é muito legal. É o que sabe o que acontece comigo? Se a base tiver, tipo, já sequinha e eu passar o pó por cima, fica muito craquelado. Eu não peguei contorno, porque vamos assim, já que não precisa ser contornado. Olha esse rostinho magro. Tá, meu bem. Eu peguei um blush que é o Mineralize na cor Warm Soul, que eu não tinha usado ainda e a Jacque falou que gosta muito. Então, não só eu, viu? Eu não tô dando certeza desse número, mas eu acho que ele é número um no Brasil de vendas. Uh, eu preciso. É, precisa. É lindo. Ele é bem bonito pra vários tons de pele. Mineralize também. Eu sou fã de Mineralize. Eu gosto bastante. Tô bem fã. Meu blush do momento é Desert Rose. Ah, Desert Rose. Meu, não sei, eu peguei uma paixão por ele. Eu usava muito o Well Dressed, tipo assim, foi o meu primeiro blush. E agora eu tô no Desert Rose, não sei. É que o Well Dressed é só com você, assim, bem branquinha pra funcionar. É, ele é bem natural. Porque ele é bem carinho, né? Tem que ser bem branco. Tem uma loja da MAC aqui, gente, praticamente. Gente, vocês não estão entendendo. É, tipo assim, muito produto pra gente maquiar e testar. E agora é hora de testar coisa nova, né? Porque, tipo, amanhã eu quero fazer uma loucurinha lá embaixo. É, não, e assim, eu acho que todo mundo fica muito preso aos produtos que você já conhece, aos produtos que você já tem costume. E às vezes tem um tanto produto legal aí que vai dar mais certo, ou que você vai gostar tanto quanto o outro. Ou você tá com medo de usar. Ou você tá com medo, né? É, hoje eu já comecei testando o Monster Color, que eu não tinha usado ainda. E você gostou? Ah, até então. O que que é o que você falou? O Goytivo. Ah, legal, eu gostei dele. Eu também. E eu vou usar o Soft and Gentle, por quê? Queridinho de todos nós. Meu, por quê? Esse iluminador é maravilhoso. Quer um iluminador pra vida? Soft and Gentle. E ele funciona pra tudo, né? Pra dia, pra noite, pra balada. Quer um iluminador pra derrubar o forninho? Silverdusk. Meu, silverdusk. É, derrubar o forninho. Derruba o forninho. Derruba o forninho. Mas esse também. Mas o Silverdusk, né? Mas o Silverdusk, a gente, tipo, deixa molhado. É, assim. E agora vamos pra sobrancelha. Você não preenche muito, né, Jac? Não, normalmente eu não faço muito, apesar dessa, né, tendência de se fazer a sobrancelha. Todo mundo tá olhando super sobrancelha agora, né? Pra cada. De vez em nunca. Quando muito, preenche uma falinhazinha que eu tenho aqui. Muito sutil. Mas você é a maquiadora e você que tá mexendo com a meita. Vou ousar. Vou ousar. Eu vou fazer a sala de leve, assim. Eu acho que não só preencher, mas assim, sobrancelha feita, né? Tipo, com tudo no lugar. Gente, vou comprar um lápis desse. Eu gostei muito. Ele é muito fininho. É bom e a cor é muito boa também. É, funcionou super bem. Agora eu vou usar o Paint Pot. Esse aqui é o Painterly. Não sei, eu não costumo usar muito Paint Pot, mas deu vontade, assim. Tem ali, vamos usar. Ah, vamos usar tudo que tem ali. Mas já que tá fácil, tá tudo ali. Você não pegou grit, amiga? Não tinha. Eu queria usar o Barry Stud, mas aí não tinha. Não, pigmentos, essas coisas não tem lá, não? Ah, Lu, aí você quer fazer a minha dificuldade? Agora vamos pros olhos. Eu peguei umas cores mais brilhantinhas, assim. Essa aqui é da coleção Wash & Dry? Dry & Dry. Wash & Dry. Wash & Dry. Eu gosto de tons neutros, mas eu gosto bastante de brilho, viu? Ah, brilho. Brilha muito no Corinthians. E eu gosto de sombra com brilho, que eu acho muito mais fácil de usar. E você tá numa pegada de sombra mais rosada, né, amiga? Tô, eu passei de luz rosada. Rosadinha? Eu vi isso, tô notando isso. Ah, eu sou muito fácil, assim. Às vezes eu só uso sombra marrom, aí eu só uso com brilho. Mas uma coisa pra mim, característica na Secrets, é o pontinho interno aqui iluminado. Cantinho, a gente, broncazinho. Passa um roxo pra combinar com o laranja. Passa um laranjinho, agora eu vou passar um roxinho pra ter bastante contraste. Tá bem natural. Um contraste. Tá maquiagem pro dia a dia. Lá na inauguração da Maquipro, eu tava com o olhão. Vocês não viram? É. Você reparou? Na Maquipro. Eu vou usar um delineador que é o Super Sleek, que eu não conheço. Vamos ver, né, porque o delineador é sempre... O da Júlia não era o Super Sleek? Não, o da Júlia era a Liquid Lash. Eu vou ficar quietinha agora pra ajudar, tá? A Nina fazer o delineador. Pronto! Agora vamos pôr o cílio, aí depois se precisar a gente volta. Ai, Jack! Ó! Deu? Arrasou, hein? O que eu vou fazer embaixo? Vou fazer alguma coisa embaixo? Não gosto de fazer o marronzinho embaixo, sabe? Pra abrir um pouquinho? Porque meu olho é tão pequeno, né, em relação ao rosto, eu acho. Eu gosto de dar essa escurecidinha que abre, né? Gente, o lápis de olho aqui tá ficando cada vez mais esquecido, né? Tá esquecido, mas eu tô usando também. Ai, eu não esqueço. Eu uso sempre. Eu não esqueço. Eu não esqueço. Pra mim, acho que funciona super bem. E eu sempre gosto, principalmente quando eu vou fazer o olho mais escuro, eu gosto de fazer como base pra sombra. Então, eu passo bastante lápis em tudo, esfumo ele e depois por cima eu coloco a sombra. Ai, gente, essa parte deve dar uma agonia. No meu, é que tem casos que não faz muita diferença e tem casos até se tiver um olho muito grande, até melhor não fazer, que vai vir ainda mais. Mas no meu faz, olha... Olha, olha o toque. Gostei da make, gostei. Nossa, tá lindo, viu? Razei. É legal que aqui, ó, já dá pra passar dos próprios cílios, tá vendo? Pro X também. E eu adoro aplicador pequenininho. E essa é a máscara nova, gente. É. Como ela chama? Upwork Lash. Uhum. Gente, um olho tá pronto, olha a diferença. Não, a diferença do olho é assim... Ó, e a gente fez uma maquiagem mais leve, não é power, né? Acho que o que tá mais power é o delineado e os cílios. Não, acho que é legal porque a gente vê que mesmo leve, a gente vê como você com a maquiagem leve consegue, né? Aqui, por exemplo, supervalorizou meus olhos, né? Tá muito mais aberto e maior, eu gostei bastante. Agora eu vou fazer o outro olho sem ir pra câmera, pra ir mais rápido e depois a gente volta pra finalizar. Gente, então a maquiagem dos olhos ficou assim, eu amei. Você gostou? Eu amei, 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 amei. Eu sabia que você ia mandar bem quando eu sugeri isso. Eu acho que eu ia sugerir, sabendo que ela ia mandar mal, de jeito nenhum. Ó, não é um olho preto e esfumado, mas ficou bom. Gente, tá sensacional. E tá respeitando o meu estilo, acho que tem várias questões aí, além de estar bem executado e bonito, né? Agora, pros lábios, escolhemos um gloss, esse aqui da coleção Nova Wash & Dry, na cor Domestic Diva. E por que gloss, Jaque? Explique. Eu, particularmente, tô gostando muito de gloss. Acho que eu tinha deixado ele meio de lado, tava meio, né, com os batons e tal, retromates, mates e todos esses opacos. E agora eu voltei a usar gloss, acho que é tão bonito, né? Tem texturas muito, muito, muito macias, mineralais, tem umas texturas incríveis. E eu acho que o gloss tá voltando, assim, aos poucos, eu também tô começando a voltar com o gloss, então a gente decidiu usar gloss. Um pouquinho de pós-croquete também funciona. Não, fica lindo em foto, fica maravilhoso. Então eu vou usar esse aqui que é tipo um rosinho, é um rosinho não, um pink, né? Não, fica lindo, dá esse brilho, né? Mas se você passar pouquinho assim, como a gente tá fazendo agora, fica só essa coisa de saudável, uma cor muito suave. Ai, gente, então é isso, eu fiquei orgulhosa. Não, eu fiquei bem, eu fiquei orgulhosa, muito bem. Nossa, menina, tá? Acho que a gente conversou de algumas técnicas legais, que vocês puderam pegar algumas dicas. E eu tô aqui aprendendo também, ó, tô aqui de longe. Não, todo mundo aprendendo, todo mundo, acho que a gente sempre aprende alguma coisinha nova. É verdade. E eu aprendi a fazer maquiagem em homem, maquiei o Lu também, vai estar no canal dele depois, não sei quando, deixa os links aqui embaixo. E tô aprendendo. E eu amei, ó, a pele que a linha fez. Gente, todos lindos, eu vou deixar a lista dos produtos usados lá no blog, com o nome bonitinho, pra quem quiser saber. E é isso aí, obrigada. Agora partiu festa, que hoje tem festinha. Partiu festa, beijo, tchau.